Vamos falar aqui agora de Campeonato Brasileiro da Série B, porque já já o Glorioso entra em campo para enfrentar o Operário pela 17ª rodada da competição e de olho no jogo do CRB, dependendo do nosso resultado e do resultado deles, a gente pode acabar nessa rodada na 5ª colocação do campeonato a um pontinho só do G4. Vamos conversar sobre todo esse panorama aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir para você se inscrever aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo com os Botafogoenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo e Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo entrará em campo logo mais às 9h30 da noite para enfrentar o Operário pelo 17º confronto do Campeonato Brasileiro da Série B. Em busca de manter a sequência de 5 vitórias seguidas, a equipe pode fechar essa rodada na 5ª colocação, dependendo do resultado da partida entre CRB e Brusque. De olho na tabela, o Botafogo hoje é o 9º colocado com 25 pontos conquistados, podendo alcançar no máximo o Vasco, que hoje é o 5º com 28 pontos. Nós, em caso de vitórias, empataríamos no número de pontos, mas superaríamos o Cruz Maltino no saldo de gols, que hoje o nosso é de 5, o deles é de 4. Porém, tudo depende não só do nosso resultado, mas também do jogo entre CRB e Brusque. O CRB hoje é o 6º com 28 pontos. E em caso de empate, o CRB vai para 29, com uma vitória ele vai a 31, e independente desses dois resultados, matematicamente o Botafogo não poderia mais alcançar ele nessa rodada. CRB e Brusque jogarão às 7h30 da noite, o que acaba sendo um ponto positivo para o Botafogo, que já entrará em campo sabendo do resultado do hoje rival direto pelo acesso à Série A. Então, tá aí o seu cronograma para a noite, 7h30 de olho para secar, torcer por uma derrota do CRB, depois torcer por uma vitória do Glorioso. E aí a gente terminaria com 28 pontos na 5ª colocação, empatado com o Vasco mais na frente pelo saldo de gols, e a 1 ponto do Guarani, que hoje tem 29 e fecha o G4 na 4ª colocação. Vamos torcer, papel na mão, secador na mão, controle da televisão na mão, vamos para mais uma. E se inscreve aí no canal para você não perder nada que acontece no noticiário do Botafogo também. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. Passe lá no nosso site que você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais. E é basicamente isso, rapaziada. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu! Tchau!